Dia 30 de Agosto, ainda o Galo não tinha feito maldição para o The Voice, já Marta Temida apresentava a sua demissão a António Costa. Em plena madrugada, o jovem Costa viu-se obrigado, entre bocejos, a interromper a sua reunião com o Ministro dos Assuntos Oníricos, ou Mao, para aceitar o pedido de Marta. Temo que quando regressou à reunião, Costa deparou-se não com Mao, mas com o seu assessor, o representante das insónias autónomas, ou RIA. E até faz sentido, pois o cenário no país está mal e não há quem ria quando o assunto é a Ministra da Saúde. Mas sem receios, vieste ao sítio certo para tratar desse déficit de gargalhadas. Depois de resistir a uma pandemia, e talvez com maior dificuldade, a um comentário aos seus dentinhos por parte de Cristina Ferreira, Esses dentinhos não estão muito alinhados. Isto é a falta de apoio de dentistas no Serviço Nacional de Saúde, não é? Marta Temida abandona o cargo político na sequência do caos instalado, nos serviços de obstetrícia do SNS. Revelou pouca resiliência à Ministra. Testou, no entanto, a resiliência do asfalto. Marta esbardalhou-se toda na rua enquanto se dirigia ao Ministério da Saúde, tendo batido com a cara no chão. Mas não se preocupe, e sei de fonte segura, que não houve ferimentos. O chão está bem e não apresenta danos estruturais. Um polícia foi rapidamente em seu auxílio, não compreendendo, porém, a astúcia de Marta. O choque com o pavimento foi intencional. Tratava-se, na realidade, de uma tentativa de saltar as listas de espera do SNS, com o objetivo de efetuar um alinhamento dentário radical. É a famosa terapia de choque, portanto. A queda da ministra, literal e figurativamente falando, é didática. E ilustra com clareza que, quando não vamos ao encontro das expectativas, vamos de encontro ao solo. Já Newton avisava que tudo o que ascende acaba por descer. As redes sociais ficaram, naturalmente e como de costume, incendiadas por todos estes acontecimentos. Uns acham que Marta se devia ter demitido à nascença. Outros agradecem entusiasticamente o serviço da mesma. Neste último lado da trincheira de opiniões, encontramos Pedro Brunhosa a brandir o seu agradecimento em riste. Mas a malta não topa a profundidade desta empatia, por parte de Pedro, para com a ex-ministra. O que o pessoal se esquece, é que também Pedro deu um tralho. Há 12 anos, em direto, numa gala de ídolos. Pedro Brunhosa! Assim, o seu agradecimento acaba por ser uma espécie de sinergia entre protagonistas de trambolhões, sob o olhar vigilante da opinião pública. Sabendo isto, aguardo com anseio os agradecimentos por parte de Salazar, de Jennifer Lawrence e da Viva Negra. Muito obrigado e portem-se bem. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho